O último treino do Mojibasquete para o jogaço de hoje à noite contra o Pinheiros foi igualzinho aos demais. Paco Garcia vetou as gravações de boa parte dos trabalhos para não dar mole para o adversário. Pelo menos a confiança por lá está grande. A regra aqui é jogadores de uniforme preto contra os de azul. Mas calma aí, que roupa é essa do Sidão? É, ovelha negra, né? Chegou agora, não, é normal porque eu sou muito grande. Em teoria, os uniformes têm um padrão mais ou menos 4XL e o meu é 6XL. Então, até mandar fazer e voltar, demora um pouquinho mesmo. É, 2,15 metros de altura não é muito comum no Brasil. Mas vamos ao que interessa. O time de Mojibasquete tem treinado intensamente nos últimos dias. Tudo para corrigir as falhas e alcançar a vitória. O trabalho foi muito duro, foi tático, foi corrigindo detalhes porque nosso time está perdendo no nosso detalhe, próprio detalhe. Isso é o grande erro, você perder para você mesmo, você se sente muito pior do que se o cara fosse superior. Se outro time é superior, você bate palmas, parabéns, você é melhor do que eu. Mas ainda não vimos só o Flamengo, como o professor Paco fala, só o Flamengo e o São José que ganhou, diz que era da mente, não sei como falar, diz que era da mente da gente. Mas vamos tentar aí chegar com as duas vitórias que é o mais importante. Primeiro o Pinheiro, logo o sábado o Palmeiras. Na última partida contra o Brasília, aqui no Ginásio Municipal Hugo Ramos, a equipe mojiana foi derrotada por apenas cinco pontos de diferença. Resultado definido nos detalhes. Não somente no final, nós erramos seis bandesas em vaso de aros solsinhos, depois de fazer bom jogo, e erramos o mais fácil que é matar a bola, e após alguns erros de lance libre no final de jogo, mas eu acho que temos feito um jogo muito sério, muito interessante contra Brasília, contra um dos melhores chimes, não só de Brasil, sino de toda a Sudamérica. E aí, infelizmente, a vitória não pôde ficar com o Moji. O pivô Thomas teve uma lesão no tornozelo e fica fora do duelo contra o Pinheiros. Quem deve assumir a função é o jogador Marcos Toledo. O Moji Basquete ocupa hoje a nona colocação na tabela. Venceu nove dos 22 jogos disputados pelo NBB. Já a situação do Pinheiros é bem mais confortável. Foram 13 vitórias em 18 partidas. A equipe é hoje a vice-líder do campeonato. Mas isso não intimida os mojianos que vão em busca da vitória fora de casa. Eu acho que nos conhecemos bem e que eles nos respeitam como nós nos respeitamos a eles também. Eles sabem que se não jogam um bom jogo, podem perder com nós, como já aconteceu. E não sabemos que se não fazemos um jogo sério e duro, não temos nem opções de ganhar o Pinheiros. Em relação a torcida, a gente sabe que o Pinheiros não tem pressão em torcida, não tem. Mas a torcida nossa aqui faz mais barulho que a deles. Mas acho que eles têm uma grande equipe, estão vindo uma vitória contra o Flamengo lá no Rio. Nós estamos vindo também de dois bons jogos. Então acho que é manter essa sequência, manter jogando bem a equipe. Com certeza a vitória vai vir.